Eu consegui construir casa no T-Sims, principalmente no T-Sims 1, e agora eu tô conseguindo. Eu voltei a jogar T-Sims 1 faz pouco tempo, e eu vim mostrar aqui pra vocês como eu tô orgulhosa da minha casinha, gente, olha só, olha, olha, olha essa fachada, ó. Coisa mais linda, agora vamos ver a parte de dentro, eita, tá uma bagunça, eu devia ter limpado a casa, né, antes de mostrar, tipo, aqueles trucos pela minha casa, tem uns cachorros do vizinho ali. É, a televisão ligada, é, é, mas é que, ó, os dois aqui conversando, a minha cinza e o marido dela, os pratos de comida no chão, sujeira no chão, e os meus filhos, ó, o banheiro, O... o outro banheiro? O quarto do casal ali, e aqui tá minhas duas crias ali, conversando, se viram no nome deles, ó lá, o Josué e o Calé. Pois é, né? Aí aqui tem a... a parte dos fundos, ó, fiz um playgroundzinho ali pra eles brincar, com uma caixinha de brinquedo ali abandonada, e ali a área dos fundos, ó, tem uma piscina, churrasqueira, Um... uma mesa de xadrez, pra eles estudarem lógica, umas árvores, e uns... coloquei os árvores... é, travou. Ali pra poder... pra poder ficar bonitinho, eu ainda não completei, porque eu ainda não tenho dinheiro, né, olha só, como eu tô pobre ainda, oito mil é... Amanhã, amanhã eu tenho que dar os primeiros passos para conseguir os dois milhões de dólares que estão faltando. Tá pouco. Mas ficou desse jeito. Eu vim mostrar pra vocês, porque eu tô muito orgulhosa, como perder algumas horas da sua vida. É verdade. Fácil. Então é isso, pra quem não sabia como era minha voz, prazer. Lolo. Já acabou a gesta? Ah! 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 Ah!